e agora oi 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 titio e eu fui uma garota muito moleque errado voce ta dando o seu filho vestido de futebol é a família é carnaval eu ai vocês vão lá que eu vou te mamar vai vai tira pra fora tira pra fora que eu vou mamar agora tira pra fora que eu vou mamar você tira pra cá vai filho vai bora lá bora lá